Hoje é um momento que a gente tem que agradecer a Deus também e ao deputado Nini por essa emenda para essa aquisição dessa UTI imóvel. Como vocês veem, da marca Mercedes, última geração mesmo de UTI imóvel, e está chegando essa na cidade, que com mais um mês estará chegando mais uma. Então isso aí é o quê? Para dar qualidade para todas essas pessoas que necessitam da ambulância, isso aí é qualidade de vida que vem chegando e onde o domingo, juntamente com a equipe, a nossa vice-angelita e todo o secretário não estão medindo esforço para que isso aconteça o mais rápido possível, para a gente ter uma saúde cada vez melhor no nosso município. Então está aí essa aquisição da gestão, eu posso considerar hoje para você, que é mais uma vitória nossa e principalmente da saúde. E porque investimento na saúde não pode requer esforços, né, prefeito? Não, jamais, a saúde não espera, a saúde a gente já sabe, quando fala saúde é vida, então o que hoje nós temos que fazer? O nosso PA está aí para ser tudo reformado, a gente pôr aquele tão sonhado centro cirúrgico, né, nosso que os equipamentos estão aí, mas hoje você tem que se adequar tudo diante da vigilância. Então só para aí a população ter uma noção, essa ambulância já está compra há mais de seis meses, quase um ano, pode-se dizer, e a outra ainda que não chegou, é devido a demora que está de pé, essa demora de montagem para chegar na cidade, mas já era para estar aqui já há muito tempo atrás. Mas está aí, tudo existe o tempo, o tempo de Deus e ela chegou, sei que vai beneficiar muito a nossa população na saúde. Ficamos muito felizes, né, pela chegada da ambulância, uma emenda, foi o deputado de Ninho, e com certeza para toda a diferença para a nossa Secretaria de Saúde, né, a gente sabe da necessidade, de como o transporte é diário, mais de uma vez, às vezes por dia, e isso vai trazer conforto para todos os cidadãos que necessitarem, tendo em vista que é uma UTI móvel, né, então ela é diferenciada das que nós temos aqui no município hoje. Hoje nós estamos com essa alegria, né, de estar sendo contemplado com a chegada dessa ambulância para conseguir atender de forma mais satisfatória a nossa população. E sem dúvida vale lembrar a toda a população que não é a única ambulância que o município vai receber, tem mais outras previstas para chegar. Isso, a previsão é de que dentro de 30 dias uma nova ambulância esteja já no nosso município. E os investimentos na área da saúde não para a Secretaria? Não, nós temos projetos, né, de melhoria de infraestrutura para estar atendendo de melhor qualidade a todos os usuários. Quero aqui deixar nosso agradecimento ao deputado estadual Nininho, que fez uma emenda parlamentar, né, viabilizando assim a compra de uma ambulância. Agradecer também a gestão por ter feito a contrapartida, o nosso diretor do pronto atendimento e todos aqueles que nos ajudaram de forma precisa para que pudesse chegar a este momento, né, da entrega dessa ambulância. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer o prefeito Claudinei, a vice-angelita, o Domingos, né, que quando eu cheguei em dezembro eles me deram essa missão, né, que o dinheiro estava na conta e tudo mais, mas a gente precisou correr atrás, não foi fácil, atrasou para todo lado, né, mas graças a Deus, hoje ela está aí para servir a população de Alto Garças e a gente que está à frente fica muito feliz e quem tem a ganhar é munícipes, né, de Alto Garças. Agora, Cacildo, com essa UTI móvel, com quantas ambulâncias o município de Alto Garças conta hoje? Hoje nós temos duas ambulâncias, né, com ela vai ser a terceira, tem uma, se Deus quiser, uma outra Mercedes que eles vão nos entregar essa semana que está arrumando lá em Rondonópolis e com mais 30 dias vai entregar uma outra nova para a gente. Então a gente vai estar com cinco ambulâncias, né, e temos uma pequena também. Hoje a gente tem essa UTI móvel, a gente tem todos os equipamentos necessários para transportar qualquer paciente hoje, ele estando entubado, grave, de qualquer forma a gente tem toda a aparelhagem hoje para transportar qualquer paciente hoje grave aqui no município de Alto Garças. Obrigado.